Boa noite, senhoras e senhores. Eu quero expressar em nome de todos os ministérios e caros conselheiros a minha alegria em receber os aqui essa noite. Já um bom tempo, nós vamos fazer esse encontro. Um encontro de um dia entre representantes do povo diplomático na Brasília e o Ministério de Relações Exteriores do país. Eu fiz questão de promover esse encontro. Foi o prazer de rever-nos. Nós tivemos a ocasião de diferentes circunstâncias de nos encontrarmos ao longo desse ano. Também para reafirmar o quanto o Brasil é grato pelo trabalho dos senhores e das senhoras na representação dos seus países. Nós temos o privilégio de ter em Brasília 135 embaixados, embaixados dos residentes. E como nós, do Itamaraty, exercem com muita honra esta função privilegiada de representar os nossos países, procurar o nosso trabalho, fazer uma síntese das aspirações, das propostas, daquilo que cada um dos nossos países aspira na ordem internacional e na relação bilateral entre nós. Quando referirmos diplomatas, eu não quero deixar de referir também aos coros dos diplomatas que se reúnem, minha mulher já participou de alguns desses encontros e que fornecem uma ocasião para o estreitamento de relações pessoais que no nosso entender, nós e vocês, são essenciais para a identidade do desempenho do nosso mistério. Informacia é basicamente diálogo, basicamente compreensão, é basicamente promoção de relações. É um trabalho, por um resultado, às vezes não se verifica imediatamente, mas que decora de uma sedimentação, às vezes longa e paciente, de uma sedimentação que é feita do diálogo, da conversa, da compreensão. Nós exercemos uma função muito importante, não apenas no intercâmbio comercial, no intercâmbio cultural, nas informações que trocamos entre nós e entre nós, nos nossos modelos, mas eu penso que nós desempenhamos um papel muito importante em prol de uma aspiração universal, que é bom que nós possamos colocar em evidência neste final de ano, quando se aproxima o Natal e quando se inicia o louvor. É a aspiração da paz. Eu penso que, fundamentalmente, o trabalho dos diplomatas é estabelecer um mundo de convivência, de compreensão, de independência e de paz. Desejo a vocês, meus amigos, todas as felicidades do mundo, prosperidade, saúde, nesse ano que se inicia, e mais uma vez, agradeço a todos a convivência que tivemos e o trabalho que pudemos fazer em pau das boas razões do nosso país. Muito obrigado.